E o Instituto Butantan entregou hoje ao Programa Nacional de Imunizações mais 2 milhões de doses da Coronavac. Com a nova entrega, as liberações chegam à marca de 64 milhões e 800 mil doses fornecidas ao Ministério da Saúde desde o dia 17 de janeiro, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As vacinas liberadas hoje fazem parte do segundo contrato de 54 milhões de imunizantes. O primeiro, de 46 milhões, foi concluído em 12 de maio.